Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Diretamente da Venezuela, o Esmeralda fundador Orlando Carvajal. Muito obrigado pelo carinho que vocês me receberam. Me sinto muito feliz de estar aqui. Muito emocionado de estar aqui, de conhecer seu país. Hoje eu cheguei do Rio, uma cidade muito maravilhosa mesmo. Ainda não tive tempo de conhecer São Paulo. Mas quando vim de táxi, eu vi que era uma cidade muito grande, muito bonita. E me encanta o seu país. Está precioso. Quero começar dando um agradecimento a seus líderes, a Henrique e Marlene Almeida. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela confiança. O Ángel de la Calle, que é o meu líder da minha linha de patrocínio. Ele me deu muita confiança. E eu quero agradecer a ele, porque ele me deu todo o apoio e me ensinou, se não fosse por ele, não estaria no negócio até agora. Muito obrigado a todos os líderes que estão construindo esse negócio. E vamos dar um forte aplauso a todos eles. Eu quero começar esta palestra Hacendo um chiste Contando uma história Vocês gostam de piadas? Tem pessoas novas aqui no seminário Podem levantar suas mãos? Vamos dar um aplauso e bem-vindos. Um aplauso, bem-vindos. Quando estamos começando o negócio, às vezes não entendemos por que estamos aqui. Quando começamos o negócio, às vezes nós não entendemos por que estamos aqui. E eu não quero que lhe passe como lhe passou ao Jaimito. E eu não quero que aconteça com vocês o que aconteceu ao Jaimito. Conocem os contos de Jaimito? Joãozinho. A história do Joãozinho. Bom, Jaimito estava no colégio. Então, Joãozinho estava na escola. E chega um supervisor para perguntar na sala dele. E disse, vou verificar se a gente aqui está aprendendo. Eu vou verificar se as pessoas aqui estão aprendendo. E lhe disse, Jaimito, a ver, uma pergunta para ti. Então, Joãozinho, uma pergunta para você. E lhe disse, quem derrubou a porta de Troia? Quem derrubou a porta de Troia? Ah, pergunta para o Joãozinho. O Joãozinho, quem derrubou a porta de Troia? E o Jaimito lhe disse, eu não fui. Então, o Joãozinho lhe disse, eu não fui. Se lo juro, maestra, eu não fui. Pode ser outro, mas eu não fui. Jaimito, por favor, quem derrubou a porta de Troia? Joãozinho, quem derrubou a Troia? E o supervisor lhe pergunta a maestra, mira, este filho não aprendeu as classes. Quem derrubou a porta de Troia? Então, o supervisor lhe disse para a professora, olha, esse garoto não assistiu as aulas. Quem derrubou a Troia? E a maestra lhe disse, ele não foi, ele não saiu daqui, e a professora diz, não foi ele mesmo, ele não saiu dessa sala. Então, o supervisor alarmado disse, mas vocês não estão aprendendo nada. Llámame ao diretor do colégio. Então, o supervisor diz assim, vocês não estão aprendendo nada. Chama o diretor da escola. O que é que está acontecendo aqui? Que ninguém sabe quem derrubou a porta de Troia. E o diretor lhe disse, quanto é que vale a porta de Troia a esse chico para pagá-tela? Então, o diretor fala assim, quanto vale a porta de Troia? Eu vou pagar pelo prejuízo. Então, estamos aqui para receber informação. Nós estamos aqui para receber informação. Para construir bem. Para construir bem. Para que tenham um negócio rentável. Para que vocês tenham um negócio rentável. Para que tenham um negócio sólido em o tempo. Um negócio sólido com o tempo. E não que se derrumbe depois que comiencen a hacerlo. E não que ele caia depois que vocês comecem a fazê-lo. Eu vou falar qualquer coisa que eu lhes diga hoje. Qualquer coisa que eu diga hoje para vocês. Por favor, consultem-lo antes com sua linha de auspício. Se consulte sempre com sua linha de patrocínio. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Mas as pessoas que mais conhecem o negócio aqui no Brasil são seus líderes. Então, antes de aplicar alguma coisa, por favor, pergunte aos seus líderes. Eu só vou compartilhar o que nós fazemos. Eu apenas vou compartilhar o que eu faço. Ok. Eu acredito que uma das coisas mais importantes... Eu acredito que uma das coisas mais importantes... A primeira mais importante é saber por que estamos fazendo o negócio. A mais importante é saber por que estamos fazendo o negócio. É muito importante isso. É muito importante isso. Vão surgir muitas dificuldades. Vão surgir muitas dificuldades. Se vão desanimar em algum momento. Vocês vão desanimar em algum momento. Vão passar muitas coisas. Vai acontecer muita coisa. E se você não sabe por que está fazendo... E se você não sabe por que está fazendo... Vão deixar de fazê-lo. Eu tenho mais de 11 anos desenvolvendo o negócio. Eu tenho mais de 11 anos fazendo esse negócio. E já aconteceu muita coisa desde que começamos o negócio. Problemas personales. Problemas pessoais. Problemas no negócio. Problemas no negócio. Problemas no país. Problemas no país. Mas nós nos mantivemos porque sabemos o que queremos. E nós nos mantivemos porque sabemos o que queremos. E vamos nos manter até que isso aconteça. E é a invitação que te faço. E esse é o convite que eu te faço. Tome o tempo que for necessário. Para que sepas o que é o que queres. Para saber o que é que você quer. Experimente a sensação... Experimente a sensação... Do que você está sonhando. Muitas pessoas entram aqui porque queremos ser milionários. Seria interessante... Seria interessante... Que te pudesse sentir hoje assim. Sintiéndote milionário. Que você pudesse se sentir hoje como se fosse um milionário. Sentir a sensação hoje... Ter essa sensação hoje... É o que dá a força para seguir e seguir e seguir... É o que dá a força para seguir e seguir os anos nesse negócio. A mim me encanta praticar... A mim me encanta falar para você e fazer... E sonhar... Me visto... Eu me visto... Me vejo no espelho... Me olho no espelho... Me doi um discurso... Eu me preparo para o discurso... Que estou qualificando diamante... Que estou qualificando diamante... E começo a sentir-lo... E começo a sentir-lo... E de repente começo a chorar... E de repente começo a chorar... Porque me sinto diamante... Porque eu me sinto diamante... Isso é importante... Depois disso eu saio para dar um monte de planos... É muito importante... Se custa muito para você... Olha o que aconteceu para uma pessoa... A esposa lhe jogou uma broma... A esposa lhe jogou uma broma... Comprou um bilhete de loteria... Comprou um bilhete de loteria... Com os números ganadores... Com os números ganadores... Da semana anterior... Da semana anterior... E lhe disse ao esposo... E disse para o marido... Olha o que eu te comprei... Então ele colocou ao lado do periódico... E começou a sentir... E começou a sentir... E começou a sentir... Ganamos! 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 Somos milionários! Em esse instante... Nesse instante... Ele se sentiu como um milionário... Ele se sentiu milionário... Só que o bilhete era da semana passada... O importante é que ele se sentiu... Em esse momento como um milionário... O importante era a sensação de sentir milionário... Busca a maneira de sentir... A única maneira de sentir... Busca a maneira de sentir... Busque essa maneira de sentir... Hoje... O que você quer no futuro... E vai ocorrer... Te lo juro que ocorre... Eu juro que vai ocorrer... Se você trabalhar e sonhar... Vai ocorrer... Vai ocorrer... Ok... Compromisso é muito importante... O compromisso dentro do nosso negócio... O compromisso é muito importante... O compromisso nesse negócio... E para qualquer atividade... Que nós desempenhamos em nossa vida... E para qualquer atividade... Que a gente desempenhe na nossa vida... O compromisso é fundamental... O compromisso é fundamental... Vocês já escutaram muito sobre os compromissos... Mas eu quero lembrar que nós estamos num negócio... Minha mentalidade é de empresário... Minha mentalidade é de negócios... Minha mentalidade é em negócios... E eu quero que você lembre sempre que o dinheiro que se move pelas redes é por movimento de produtos. As empresas do mundo todo invierten fortes quantidades de dinheiro para que seus consumidores comprem os produtos deles. Quando você analiza os estados financeiros de qualquer empresa há apenas uma regra para a entrada de dinheiro e é venda. Você tem um negócio. Um compromisso muito importante é consumir seus produtos porque daí vem o faturamento. Comercialize seus produtos. Você vai ter eventos como esse para que não aconteça com você como Joãozinho. E quando perguntam para o seu patrocinador como é que vai ele também não sabe. Imagina como construir um negócio quando a linha de patrocinador não sabe tratar de vendas. Um compromisso com a linha de patrocinador. É o seu equipe de trabalho. Estamos no mesmo trem. Estamos no mesmo barco. Todos queremos ser livres financeiramente. Trabajamos como equipe. Trabajamos como equipe. É muito importante. Ok. Vamos falar um pouco mais sobre técnicas. Vamos falar um pouco mais sobre técnicas. Me podem ajudar com a pizarra? Vamos falar sobre a lista. Vamos falar sobre a lista. O profissional do multinível o profissional das redes de negócio tem que trabalhar constantemente sua lista. Nas empresas tradicionais também tem uma lista. Também existe uma lista. Lista de empresas. Lista de consumidores. Lista de consumidores. E estão muito bem descritos. que está muito bem detalhado. Porque essa é a fonte de ingressos de cada uma das empresas. Porque essa é a fonte de ingressos de dinheiro na empresa. Eu vou compartilhar com vocês como eu trabalho a lista. Eu na lista tenho três tipos de pessoas. Na minha lista tem três tipos de pessoas. Os desconhecidos. Os desconhecidos. Que são a maior quantidade de pessoas. Que é a maioria da quantidade de pessoas. Os secundários. Os secundários. Que são as pessoas que conozco. que são as pessoas que eu conheço. Mas eu não tenho muito relacionamento com eles. Sim. Não tenho confiança. E não conheço as necessidades. E não conheço as necessidades dele. E tenho os candidatos primários. Que são as pessoas que eu conheço. Suas necessidades. E tenho confiança com eles. E tenho um bom relacionamento com eles. Confiança. Então, esta é a maior fonte de candidatos. Eu vou explicar o que estou fazendo agora mesmo no Brasil. Eu cheguei no martes na noite. Eu cheguei terça-feira à noite. No avião. Conversei com seis pessoas. Todos eles eram desconhecidos. Todos eram desconhecidos. Mas agora eles passaram para a parte da minha lista de candidatos secundários. Tenho seus nomes. Tenho seus teléfonos. Seus telefones. Tenho seus e-mails. Tenho seus e-mails. Sei no que trabalham. E gerei um pouco de confiança. Mas não muito. E gerei um pouco de confiança. Relacionamento. Não muito. Eu passo para esta lista de candidatos. Então, essas pessoas eu passo para a lista dos secundários. Não estou falando do negócio de ânguê. Não estou falando do negócio de ânguê. Estou falando de uma relação pessoal. Estou falando de relação pessoal. Mas quando me perguntam e me dizem, a que te dedicas? Então, quando me perguntam, a que você se dedica? Eu me dedico a duas coisas. Eu explico o que eu faço no meu negócio tradicional. E lhe digo que sou empresário de ânguê. E eu digo que sou empresário de ânguê. De uma vez. De uma vez. Mas não dou muita importância. E sigo conversando com ele. E então entramos em confiança e começamos a falar outras coisas. Então, a gente se relaciona e vai falando de outras coisas. E eu me mantenho constantemente nisso. Então, no avião de São Paulo para o Rio de Janeiro. Conheci novas pessoas. Conheci algumas pessoas. De Petrobras. Da Petrobras. Weatherford. Várias empresas. De várias empresas. Todas essas. Todas essas. Estão aqui. Eu passei para a lista dos secundários. Ok. Os invito a tomar um café. Eu convido eles para tomar um café. Um almuerço. Uma conversação. Um almoço. Uma conversa. Estou tratando de generar confiança. Eu estou tratando de gerar confiabilidade. E quero conhecer a necessidade deles. Quando eu tenho essas duas coisas. Quando eu tenho essas duas coisas. Eu passo para esta parte da lista. Eu passo para outra parte da lista. Já conozco seus nomes. Já tenho seus nomes. Donde vivem. Onde moram. O que fazem. O que fazem. A que se dedicam. A que se dedicam. Suas inquietudes. Suas inquietudes. E há confiança. E geram a confiança. A estas pessoas que estão aqui. A estas pessoas que estão nessa parte da lista. Eu lhes invito a ver o plano de negócio. Aí eu explico o plano do negócio. Se eu chegasse a invitar o negócio aqui. Se eu convidasse. Quando elas estivessem nesta parte da lista. É provavelmente que alguém me diga que sim. É provavelmente que alguém dissesse sim. Mas as probabilidades são muito baixas. Mas as probabilidades são muito baixas. Porque não me conhecem. Porque não me conhecem. É difícil fazer negócio com uma pessoa com a que tu não tens confiança. É difícil fazer negócio com uma pessoa que você não confia. E eu me vou ganhando a confiança das pessoas. Ayer estive até as três da manhã. Ontem estive até as três da manhã. Conversando com pessoas que nunca havia visto. Conversando com pessoas que eu nunca tinha visto. Generando confiança. Gerando confiança. Hacendo amistade. Fazendo amizade. Não sei se eles vão ser candidatos primários. Eu não sei se eles vão ser candidatos primários. Mas eu vou trabalhando isso. E este é o procedimento. Então esse é o meu procedimento. Passar candidatos desconhecidos. É passar os candidatos desconhecidos. A candidatos secundários. A candidatos primários. A candidatos primários. Se tu estás começando o negócio agora. Se você está começando o negócio agora. Você tem muitos candidatos primários. Tens muitos amigos. Tem muitos amigos. Que han conversado um monte de vezes. Sobre as necessidades que têm. Que você já conversaram um monte de vezes. Sobre as necessidades que têm. E como são amigos tuyos. Tu conheces. Tu tens confiança com eles. Então como são amigos seus. Você tem com eles confiança. A essas pessoas. Você pode convidar de imediato. A essas pessoas. Você pode convidar de imediato. Mas você tem pessoas. Que talvez você não veja há dez anos. Mas você tem pessoas. Que talvez você não veja há dez anos. Não sabe mais quais são as suas necessidades. Necesitas calentar um pouco as relações. Você precisa esquentar esse relacionamento. Em o tempo. Quando tengas. Dois anos. Três anos. Quatro. Cinco anos. Com o tempo. Quando você tiver dois. Três. Quatro. Cinco anos. Esta lista de seus candidatos primários iniciales. Essa lista de candidatos primários inicial. Vai desaparecer. Vai desaparecer. E se não tem candidatos primários. E se você não tem candidatos primários. Você começa a frenar o seu negócio. Começa a fundar o seu negócio. Então é importante ir conhecendo novas pessoas. Então é importante ir conhecendo novas pessoas. Aprender a relacionar-te. Aprender a se relacionar com elas. A mim me ajudou muito o livro de como ganhar amigos e influir em as pessoas. Para mim me ajudou muito o livro como fazer amigos e influenciar pessoas. E ler livros de atitude positiva. E ler livros de atitude positiva. Quando eu vou contatá-los. Já os contato. Já eles sabem que eu sou empresário de Amway. Eles já sabem que eu sou empresário de Amway. Provavelmente já falamos sobre os produtos ou qualquer outra coisa de Amway. Provavelmente já falamos sobre produtos ou qualquer coisa da Amway. E quando a pessoa se senta na minha frente. Ele sabe exatamente o que eu vou falar para ele. Que eu vou falar de um negócio onde há produtos. Donde há redes de distribuição. Onde? Donde se fazem redes de distribuição. Solamente lhe vou informar como é o plano de marketing. Então se ele está sentado aí e sabe o que vai ver. Eu tenho mais probabilidade de que essa pessoa me diga sim. Ok. Vamos a ver aqui. O contacto. Contactar é conhecer. Contactar. O contacto é conhecer. Contactar. Contactar. É conhecer. É conhecer. Invitar. Convidar. É ofrecer. É oferecer. Quanto tempo dura o contacto? Quanto tempo dura o contacto? Eu não sei. Não sei. Pode ser um dia. Pode ser um dia. Dois. Cinco dias. Cinco dias. Um mês. Um mês. Um ano. Um ano. Ayer contactei a um taxista. Um taxista. Era desconocido. Ele era desconhecido. E em uma carreira. E numa corrida. Passou de desconhecido a secundário. Passou de desconhecido a secundário. E de secundário a primário. E de secundário a primário. Ele está pronto para ouvir o plano. Mas tem outras pessoas que demoram nessa etapa um mês. Três meses. Três meses. Quando você sabe. Quando tengas a necessidade e a confiança. Quando você sabe. Quando você tiver a necessidade e a confiança. Esse é um bom momento para oferecer-lhe o negócio. Invitar-lo ao negócio. Isso é um bom momento para convidá-lo para o negócio. Vamos falar um pouco agora sobre o negócio. Como gerar volume de faturamento. É muito importante que o faturamento seja sustentável. Não somente por um mês. Ou dois meses. Por todo o tempo. Senão o tempo todo. Você tem que desenvolver vantagens competitivas. Uma vantagem competitiva. É uma fortaleza que tem qualquer empresa. Que para a competência. Que para? Para a competência. É muito difícil. A competição. Para os competentes. Os concorrentes. É muito difícil. É muito difícil. E retirar os clientes dessa empresa. Então é muito importante trabalhar. Nas vantagens competitivas. Começar a pensar. Quais são as fortalezas que nós temos. Para tomar decisões. Para tomar decisões. De que mercado atacar. De que mercado atacar. Como o vas atacar. Como você vai atacar. Quais são as estratégias. Quais as estratégias. Para que te quedes com esse mercado sempre. Para que você fique com esse mercado sempre. E por mais que sigam entrando novos produtos da competência. Os clientes te prefiram a ti. Os clientes prefiram a você. Ok? Ok? Nós o que fazemos no nosso equipe de trabalho é o seguinte. É determinar as fortalezas. Determinar as fortalezas. E as oportunidades do mercado. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. No Brasil, por exemplo. No Brasil, por exemplo. Que oportunidades nós temos. Estive vendo várias revistas de economia. Eu estava lendo várias revistas de economia. Esperam um crescimento da economia do 4,6%. Esperam-se um crescimento da economia de 4 a 6%. Isso representa uma oportunidade para os empresários da Amway. Porque vai haver maior poder aquisitivo na população. Isso tem que aproveitar. O Brasil está vivendo um tremendo momento econômico. Dizem que a inversão privada vai aumentar. Dizem que os investimentos vão crescer. A inversão privada. Os investimentos privados. A inversão privada vai crescer. E isso é importante porque vai haver mais estabilidade laboral. Isso é importante porque vai criar mais estabilidade de trabalho. Você vai ter melhores clientes. Que possam comprar seus produtos. Que outra oportunidade se apresenta. A população está consciente da importância que é a saúde. No Rio. Desde bem cedinho de manhã. Até as altas horas da noite. Estavam pessoas fazendo exercício todo o tempo. Tem pessoas fazendo exercício o tempo todo. Personas que se querem cuidar. Pessoas que querem se cuidar. Essa é uma oportunidade de negócio. Não sei como é no Brasil. Na Venezuela a primeira causa de morte. São doenças cardiovasculares. Aqui também. Nós temos produtos para prevenir essas doenças. Isso também é uma tremenda oportunidade de negócio. Ok. O ingresso per capita. 4.200 dólares. O ingresso per capita. 4.200 dólares. Uma população de 186 milhões de habitantes. Numa população de 186 milhões de habitantes. A taxa de desemprego está baixando. A taxa de desemprego está baixando. A taxa de interesse está baixando. A taxa de? De interesse. A taxa de juros está caindo. E é provavelmente que haja muita liquidez no mercado. E é provavelmente que vai haver muita liquidez no mercado. Muito efetivo nas mãos dos consumidores. Muito dinheiro na mão dos consumidores. E isso é bom para o nosso negócio. E isso é ótimo para o nosso negócio. Porque vão ter dinheiro para comprar os seus produtos. Porque eles vão ter dinheiro para comprar os seus produtos. São oportunidades que se apresentam. Que fortalezas temos nós para aproveitar essas oportunidades? Que outras coisas nós temos para aproveitar essas oportunidades? É interessante fazer esse exercício. É importante fazer esse exercício. Em equipe de pessoas. Numa equipe de pessoas. Uma das fortalezas é. Uma vantagem que nós temos que a concorrência não tem. Pensar nisso. O que eu tenho que a concorrência não tem? E com essas fortalezas atacar essas oportunidades. Por exemplo, a linha Nutrilite. Por exemplo, a linha Nutrilite. Essa é uma das grandes fortalezas deste negócio. É uma grande fortaleza deste negócio. Se um competidor quisiera igualar o que é a Nutrilite. Se um concorrente quisesse igualar o que é a Nutrilite. Le tardaria toda uma vida. É, demoraria toda uma vida. E já Nutrilite estaria em outra coisa. E já Nutrilite estaria em outra coisa. E essa é uma vantagem competitiva para nós. E isso é uma vantagem competitiva para nós. E agora eu vou dar um exemplo para vocês de como isso pode ser trabalhado. Há amenazas no mercado. Existem ameaças. Ameaças no mercado. E é importante tomá-las em conta também. E é importante a gente percebê-las. Por exemplo, Ou debilidades. 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 Por exemplo, Debilidades. Debilidades de los empresarios. Dos empresarios. Falta de estoque. Falta de estoque dos empresarios. Quando o seu cliente te pida, Tienes para responderle. Quando o seu cliente pede para você, Você tem para dar para ele. Tienes o treinamento para atender a tua gente. Você tem o treinamento para atender ao seu pessoal. Você está se assessorando corretamente para atender a sua rede. Você tem desenvolvido o seu pensamento empresarial. Essas são coisas que podem atentar contra as oportunidades que se estão apresentando. Essas são situações que podem atentar contra as vantagens que você tem no mercado. Então é muito importante. Que o que está em suas mãos. Que o que você tenha nas mãos. Você pode fazer. Ok. Ok. Como manter as relações com a sua downline. Esta é uma pergunta Que Enrique me pôs em um e-mail. Isso é uma das perguntas que o Enrique me mandou no e-mail. E eu acredito que isso seria um seminário completo. E eu acredito que só isso seria um seminário completo. Eu acredito que uma das coisas mais delicadas. Eu acredito que uma das coisas mais delicadas. E mais importante é como manter as relações entre nós. Mais importante é como manter uma relação entre nós. É difícil. Não é fácil estar casado. Não é fácil estar casado. Sempre há problemas. Sempre há problemas. Imagina-te quando são mais pessoas. Imagina-te quando são muitas mais pessoas. É bem delicado este ponto. É muito delicado este ponto. Eu acredito que uma das chaves importantes. Eu acredito que uma das chaves importantes. É dar serviço. É estar a serviço. Dar serviço. Dar o serviço. Jamais olvidamos. Nunca esquecemos. As pessoas nunca esquecem. Como nós as fazemos sentir. Como nós as fazemos sentir. Se podem esquecer de qualquer coisa. Elas podem esquecer de qualquer coisa. Menos de como elas faz se sentir. Menos de como você faz elas se sentir. Se você faz elas se sentir bem. Elas vão querer estar contigo. Elas vão querer estar com você. Por o tempo que for. Eu tenho como 12 anos trabalhando com uma equipe de pessoas. Eu estou mais ou menos 12 anos trabalhando com uma equipe de pessoas. E entre todos nos ajudamos. Eu dou serviço a eles. Eles me dão. E a relação se mantém forte. Onde não tem essa relação. E a relação começa a ter fricção. Ela começa a entrar em atrito. Porque as pessoas jamais vão esquecer como nós as fazemos sentir. Desenvolver a capacidade de escutar. Escutar as pessoas. As pessoas querem contar suas contas, suas anécdotas, seus problemas, suas necessidades. Aprender a escutar porque assim vão ser muitos amigos. Aprender a escutar porque aí serão muito mais amigos. Sencillez. Sensibilidade. Sencillez. Ser muito sencillo. É a simplicidade. Ser simples. Mostrar-nos como somos. Não pretender ser ninguém mais. Quando estamos correndo a longo prazo. Quando o tempo está passando. Por exemplo, 11, 12 anos de negócio. Não é sostenível mostrarte como quem não é. Não é possível você se mostrar como você não é. Mostra-te como você é. E melhore nas áreas que você pode melhorar. Aprender a pedir desculpas. Aprender a pedir desculpas. Todos cometemos errores. Todos cometemos erros. Eu cometi muitos e muitos erros. E me faltam muitos por cometer. E falta muito ainda para cometer. E aprendi a pedir desculpas. E aprendi a pedir desculpas. Isso baixa a pressão. Isso abaixa a pressão. E você ganha o reconhecimento da pessoa a quem pediste desculpas. Edificação verdadeira. Uma edificação honesta. Construye grande o nosso negócio. Porque vão ocorrer muitos problemas nas redes. Vão acontecer muitos problemas nas redes. Problemas pessoais. De motivação. Que algumas pessoas não ganham dinheiro. Que algumas pessoas não ganham dinheiro. Vão acontecer muitas coisas. Se você edifica bem. Se você edifica bem. A sua linha de patrocínio vai manter o seu grupo unido. Invertir tempo. Investir tempo. Invite tempo com a sua gente. Você precisa investir tempo com o seu pessoal. Toma seu café. Habla com eles. Toma café. Fala com eles. Isso que eu pintei de as necessidades que estão aqui. Isso ajuda a mudar as necessidades de uma lista para outra. As necessidades não terminam nunca. As necessidades não terminam nunca. E você tem que continuar contatando seus downlines. Porque as suas necessidades mudam. As necessidades por as que entraram talvez hoje não são as mesmas. As necessidades pelas quais eles entraram não necessariamente são as mesmas. E talvez você não saiba. Siga falando com eles. Continue conversando com eles. Invite tempo em conhecê-los bem. Os eventos ajudam a manter as relações. Os eventos ajudam a manter as relações. Quando vemos reconhecimentos e nos emocionamos. Quando vemos reconhecimento e nos emocionamos. Nos ajuda a estrechar os sentimentos. Ajuda a estreitar os sentimentos. Estar nas trincheiras. Estar nas trincheiras. Isso é muito importante. Você ganha o respeito do seu pessoal. Então, eu acho que essas são algumas coisas importantes para manter a relação dos downlines. Eu acredito que essas são algumas coisas importantes para manter o relacionamento com a sua downlines. Como vou de tempo? Como estou de tempo? Não sei. Horas. Bem? Ok. Vendas. Muitas pessoas, como nós, temos medo de vendas. Eu tinha medo de vender. Me dava pena. Me dava pena. Não tinha essa qualidade de empresário. Conhecem algum negócio que não venda nada? Vocês conhecem algum negócio que não vende nada? Todos os negócios venden algo. Todos os negócios venden alguma coisa. É importante tomar o risco. Já tu has tomado muitos riscos na sua vida. O que ama se arrisca a sofrer. O que se casa se arrisca a divorciar-se. O que vive se arrisca a morrer. O que empreende se arrisca a cair. Já te has arriesgado na sua vida. Você já se arrisca muito na sua vida. O único interessante seria O único interessante Seria tomar o risco para ganhar. É tomar o risco para ganhar. Como é que pensa um ganador? Quando se cae, se arrisca a levantar-se com mais força. Quando ele cai, ele se arrisca e levanta com mais força. Quando se levanta com mais força, se arrisca a triunfar. Quando ele triunfa, ele se arrisca a ter êxito. Quando se arrisca a ter êxito. Quando ele se arrisca a ter sucesso. Se arrisca a ser feliz. Ele se arrisca a ter uma vida plena. E o que se arrisca a vender. Se arrisca a ganhar dinheiro. É muito importante a venda. Eu vou dar um exemplo para vocês. De como a gente dirige os nossos esforços para a venda. Eu vou dar um exemplo. Lembrem das oportunidades que falamos agora. Eu vou dar um exemplo com um produto. O que a gente poderia fazer como empresários se só tivesse um produto. Com as oportunidades que se apresentam no Brasil. E com as fortalezas que nós temos. Ok. Primeira causa de morte no Brasil. Enfermedades cardiovasculares. Primeira causa de morte. Primeira causa de morte. Doenças cardiovasculares. Ok. Temos o complexo ômega 3. Nós temos o ômega 3. Serve e ajuda a prevenir certos riscos cardiovasculares. Serve e ajuda a prevenir certos riscos cardiovasculares. Correcto. Certo? Ok. Vamos analisar o mercado para esse produto. Vamos analisar o mercado para esse produto. Qual é o potencial que temos com esse só produto? Qual é o potencial que nós temos só para esse produto? Temos uma população de 186 milhões de habitantes. Nós temos no Brasil uma população de 186 milhões de habitantes. Segundo as estatísticas, Apenas 10% das pessoas se encontram... Se nutram em condições. Se nutram bem. Se alimentam bem. Isso nos deixa um potencial de mercado de 167 milhões de pessoas que se alimentam mal. Eu me dirijo com esse produto a pessoas que têm mais de 30 anos. E que têm filhos. Porque as pessoas que têm filhos e trabalham sabem que são os responsáveis de se cuidar para poder manter a sua família. Eles são mais propensos a ser meus clientes. Então, se fumam... Se fumam... São obesos... São obesos... Ou sobrepeso... Ou que têm sobrepeso... Sedentários... Sedentários... Esse é o mercado. Esse é o mercado. Identifica esse mercado. Identifica esse mercado. Ok. Personas maiores de 30 anos pode ser um 40% da população que são mais de 30 anos. Pessoas com mais de 30 anos, aproximadamente 40% da população. Isso nos deixa um mercado de 67 milhões de habitantes. Isso nos deixa um mercado de 67 milhões de habitantes. Meu produto, não somente... Quero que meu produto o necessitem e que o puedan comprar. Eu quero que o meu produto as pessoas precisem e possam comprar. Então, o 30% da população é classe média para cima. Então, disso, 30% é classe média para cima. Sim. Estamos falando de 20 milhões de habitantes. Estamos falando de aproximadamente 20 milhões de habitantes. Esse é o mercado potencial. Esse é o mercado potencial. Para esse produto. Para esse produto. 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas. O preço do Ômega 3. O preço do Ômega 3. É 52 reais. 52 reais. Isso faz um mercado potencial de um bilhão de reales. Isso faz um mercado potencial de um bilhão de reais. Aqui no Brasil, o potencial do Ômega 3 é de um bilhão de reais. Isso é pouco ou muito? Isso é pouco ou muito? Muito. Ok. Um diamante fundador com seis linhas ao 21% durante todos os meses faz uma faturação promédio mínima de dois milhões de reais por ano. Dois milhões de reais por ano representam o 0,18% do mercado total. Qualquer pessoa aqui que decida tomar o 0,18% com esse solo produto. Com só esse produto. Suas ingressos podem estar. Suas receitas podem estar. Entre 15 mil reais. A 20 mil reais. De 15 a 20 mil reais por mês. Tu lo puedes sacar en el plan de marketing. Você pode tirar isso só no plano de marketing. E anualmente estaríamos hablando entre 180 mil reais. E 250 mil reais. Então por ano a gente estaria falando entre 180 e 250 mil reais. Usando só o plano de incentivo que vocês têm aqui. Com um só produto. Com um só produto. Tomando o 0,18% do mercado. Se você tiver só 0,18% do mercado. Imaginem o potencial que temos. Imaginem o potencial que temos. Vamos recapitular. Vamos recapitular. Potencial. Potencial. Primeira causa de morte. Enfermedades cardiovasculares. Primeira causa de morte no Brasil. Doenças cardiovasculares. 186 milhões de habitantes. 186 milhões de habitantes. E temos um excelente produto. E temos um excelente produto. Então agora é. Como eu faço para ficar com esse 0,18% do mercado? Então agora é. Como é que eu faço para pegar esse 0,18% do mercado? Todos os que estão nessa sala. Todos os que estão nessa sala. Quantos habrão aqui? Quantos estarão aqui? 200 pessoas mais ou menos. 200 pessoas seria. 10. Que é? Como é o 18% do mercado. Ou menos. Bueno. Aqui tem para todo mundo. O importante é que com um só produto. Tem para todo mundo. Um só produto tem para todo mundo. Todos podem ser diamantes. O 0,18%. Nós, na minha equipe de trabalho, analisamos esse tipo de coisa. Eu não quero que a minha gente ande presentando-lhe produtos a consumidores que não podem comprar seu produto. Eu não quero que o meu pessoal apresente produtos para pessoas que não podem comprar esse tipo de produto. Que esteja focado no mercado potencial. Que seja mais efetivo. Que seja mais efetivo. Todos nós estamos muito ocupados. Todos nós somos muito ocupados. Temos atividades tradicionais que fazer. Temos outras atividades tradicionais que fazer. Que o nosso tempo seja efetivo. Que o nosso tempo seja mais eficiente. Determinando qual é o nosso mercado potencial. Determina oportunidades, fortalezas. Determine as oportunidades, as fortalezas. E trata de determinar qual é o tamanho do mercado. E trate de determinar qual é o tamanho do mercado. E depois é criar estratégias para atacar o mercado. E você pode criar estratégias para atacar o mercado. E que te prefere a ti antes de qualquer empresa. E que isso seja para você antes de qualquer outro concorrente. Ok. O 0,18% do mercado de 20 milhões de pessoas. O 0,18% do mercado de 20 milhões de pessoas. Representa 8 mil clientes. Representa 8 mil clientes. Para ser diamante fundador. Para você ser diamante fundador. Com um promédio de 600 pontos por pessoa. Com uma média de 600 pontos por pessoa. Se requerem 300 empresários. Se requer 300 empresários. 50 empresários em cada linha. 50 empresários em cada linha. Mínimo. Mínimo. Faturando 600 pontos. Faturando 600 pontos. E isso faz um diamante fundador. Isso faz um diamante fundador. E isso representa que cada empresário. Isso representa que cada empresário. 90 clientes fieles ao ano. Recuerda o que eu disse no começo. É muito importante que o cliente seja fiel. Que ele repita a compra. Que repita a compra. E seja constante. Por que são 90? Por que são 90? Um complexo ômega 3. Um complexo ômega 3. Se acaba a los 3 meses. Acaba em 3 meses. Então no quarto mês. Então no quarto mês. Ele está reponiendo seu produto. Então ele está repondo seu produto. Então no primeiro mês. Necesitas fazer 30 clientes. Então no primeiro mês. Você precisa de 30 clientes. No segundo 30 clientes. No segundo 30. No terceiro 30. No terceiro 30. São 90 clientes fieles. Que vão estar repitindo ao longo do ano. E se 50 empresários. Têm 90 clientes fieles. E se 50 empresários. Têm 90 clientes fieles. E se você tem 50 empresários. Em cada linha. E se você tem 50 empresários. Em cada linha. Fazendo 600 pontos. Fazendo 600 pontos. É um diamante fundador. E você vai ter receitas. De 180 mil reais. De 180 mil reais. A 250 mil reais. Que eu acredito que é uma quantidade importante de dinheiro. Então. Como é que vocês veem isso? Simples? Fácil? Está bem? Eu vou explicar para vocês o que estamos fazendo lá na Venezuela. Como estamos fidelizando os clientes. Este é o marco global. Aqui no Brasil o mercado é muito maior. Muito mais grande. Muito mais grande. Muito mais bom. Muito mais guiaio. Muito mais vantajoso. E é isso que nós estamos fazendo. Pensar como empresário. Pensar como empresário. Eu quero deixar este mensagem. Eu quero deixar para vocês esta mensagem. Pensem como empresário. Pensem como empresário. Entrenem-se para ser empresário. Treine-se para ser empresário. E por favor. Pensem em lo que querem. E por favor. Pensem no que vocês querem. Minha esposa e eu. Minha esposa e eu. Entramos porque queríamos viajar pelo mundo. Entramos porque a gente queria viajar pelo mundo. Queríamos ser livres financeiramente. Queríamos ser livres financeiramente. Algumas coisas deram certo, outras ainda não Vocês vão conhecer na história Muito que aconteceu na nossa vida Muitas coisas nos ocorreram Mas continuamos aqui E vamos estar aqui Porque assim pensam os empresários Não sabemos quanto tempo vai demorar Mas estamos dispostos a ganhá-lo E desenvolvemos a mentalidade de um ganhador E eu quero dedicar este seminário A essas pessoas que querem pensar como empresários Que se comprometeram a estar aqui até o final A alcançar seus sonhos Ser livre financeiramente A conseguir o que quiserem A viver plenamente Conhecer o mundo Comer bem Conhecer pessoas lindas E onde você chega Há uma cara com sorriso de um amigo que te espera Eu analizo negócios do mundo tradicional Muitos negócios Bancos Empresas de seguro Empresas petroleras Petrolíferas Bons negócios Bons negócios Retornos baixos Baixos retornos Aqui está Com este sistema Tu retorno pode ser 56 vezes o que você investiu Os bancos que eu analizou Têm entre 10 e 12% de retorno Há empresas que têm 13% de retorno E têm muitos dolores de cabeça E têm muita dor de cabeça Nós comemos bem Nós comemos bem Vestimos bem Nos vestimos bem Viajamos bem Viajamos bem La passamos bem Passamos bem E eu estou encantadíssimo de estar aqui com vocês E eu estou muito encantado de estar aqui com vocês Vou compartilhar muitas partes de nós na segunda parte Vou compartilhar muitas partes nossas na segunda etapa Eu gosto muito de vocês e nos vemos daqui a pouco Este é o final do programa